Eu não sabia o que era amar e nem ser amado Pois não tinha ninguém e sempre fui rejeitado Não conhecia a dor no corpo, só a dor no coração Tinha somente a areia na minha solidão Perdi a minha mãe durante o meu nascimento E fui criado por meu pai como um experimento Um demônio encelado, mas eu tenho sentimentos E isso me causou muita dor e sofrimento Então eu cresci sem nenhum amigo Amaldiçoado, odiado e perseguido Visto como uma ameaça por todos era temido Mas eu não tive culpa do que fizeram comigo A minha tristeza cada dia aumentava Apenas o meu tio que comigo se importava Mas por ordem do meu pai ele tentou me atacar E eu perdi a minha alma quando tive que o matar Que enquanto eu viver A areia vai me proteger Continuo a lutar sem saber o que é certo Eu sou que é a cara do deserto Que enquanto eu viver A areia vai me proteger Continuo a lutar sem saber o que é certo Eu sou que é a cara do deserto Então eu me tornei um monstro sem piedade Agora tudo que falavam de mim era verdade O meu coração era só pura maldade Cruel e distante e sem laços de amizade Na trilha do mal pensando que era o certo Fiquei tão vazio da mesma forma que um deserto Como poderia amar se sempre fui odiado Escrevi amor em minha testa sem saber o significado Eu não dava nenhuma chance Só queria saciar A sede por sangue O que você faria em meu lugar? Você já pensou Quando escutasse que sua mãe nunca te amou Até mesmo o meu pai tentava me matar Foram tantas vezes que eu nem pude contar Depois de tudo que passei Eu perdi meus sentimentos Vivendo só pra mim e só amando a mim mesmo Enquanto eu viver A areia vai me proteger Continuo a lutar sem saber o que é certo Eu sou que é a cara do deserto Enquanto eu viver A areia vai me proteger Continuo a lutar sem saber o que é certo Eu sou que é a cara do deserto Mas quem podia imaginar que um dia tudo ia mudar No dia que eu perdi comecei a enxergar Conheci Naruto que enfrentou o que eu passei E com a sua história eu me identifiquei Mesmo sendo iguais teve um caminho diferente Suas convicções me fez mudar a minha mente Eu tinha de maldade converti para bondade E hoje na vila da areia sou o king do Kazekage Kazekage Player Chaos Guerra do deserto Mais uma semana Tamo junto Enquanto eu viver A areia vai me proteger Todas minhas forças vão lutar pelo que é certo Eu sou que é a cara do deserto Eu sou que o jogador Te amo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL